Bem-vindos a mais um Chapéu do Palhaço Relâmpago. No episódio de hoje eu trouxe a noite dos Palhaços Mudos, do Laerte. É uma publicação da editora Comit, parece que nesse selo HQ para todos. É um selo bem legal, bem diversificado, com publicações tanto inéditas quanto resgates, como esse. Aqui a gente tem duas das três histórias que Laerte fez sobre os Palhaços Mudos. Elas foram publicadas em 87 e 94 e meio que transparecem um pouco de dois momentos diferentes que a gente viveu na história recente do Brasil. A primeira história tem bastante... é uma narrativa carregada por essa ameaça militar da ditadura. Discute um pouco a luta contra a proibição do pensamento livre, por meio dessa dupla de palhaços mudos, bastante engraçados, que eles invadem a sede de uma organização de engravatados que tem como principal ou praticamente único objetivo eliminar todos que ameaçam, com muitas aspas, a família e os costumes tradicionais. É aterrador como nos últimos anos a gente acabou se aproximando dessa realidade mais uma vez, o que torna a história, infelizmente, mais atual, mais uma vez atual. Ainda assim o Laerte trabalha tudo com bom humor, uma narrativa bastante dinâmica e emocionante. É bem interessante como ele desenvolve os personagens. Em 94 a gente tem A Volta dos Palhaços Mudos, aqui desenhada, lançada em várias partes, ao invés de ser uma história única e contínua, mas existe continuidade entre uma... A parte 1, a parte 2, são 9, umas 9 partes mais ou menos, são várias partes. E é nessa história, parece que os personagens não estão mais se encaixando nessa época de 1994. O tipo de crítica, ele é outro, não porque eles passaram a ser aceitos pela sociedade, mas porque existe uma forma de silenciamento diferente. É um silenciamento que dissolve a existência. É uma categorização, uma burocratização que enclausura esses palhaços em departamentos específicos. Eles podem ser o que eles quiserem dentro dessa linha deles. Então é uma liberdade que não é liberdade, é uma prisão velada. O humor, ele se mantém ácido. Em ambas histórias a gente vê essa acidez no humor. Mas não é à toa que os palhaços, no fim dessa história, eles acabam fugindo e não voltam mais. Talvez voltassem agora em 2016, 2018, 2020. Mas nesse momento, em 1994, o que a gente tem é essa censura pelo enclausuramento. É uma forma diferente de proibição, é uma forma diferente de apagamento. E o Laerte, ele trabalha das duas formas. Bem legal, foi bem interessante esse resgate que a Conrad proporcionou. São histórias que foram publicadas. Aqui a gente tem um texto do Guilherme Kroll, bem legal. Ele vai fazer esse resgate histórico de quando foi publicado e tal. E como que foi trazido novamente. Inclusive já virou curta-metragem, já virou peça de teatro. Então existe uma sobrevida com os palhaços mútuos. E bem, foi uma oportunidade bem interessante para mim como leitor. Eu já leio quadrinhos há bastante tempo, mas eu não peguei essas histórias. Que foram publicadas na revista Circo, nas revistas do Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, dos anos 80 e 90. E principalmente para quem é leitor mais recente, que vai poder ter essa possibilidade de ver um dos trabalhos do Laerte. Que, bem, ele ainda tem uma produção bem vasta, bem interessante e contemporânea. É isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. E bons quadrinhos.